Olá amigos, você sabia que a engenharia do tanque M1 Abrams é incrível? Ele é um tanque de guerra americano criado em homenagem ao general Creighton Williams Abrams, que foi um general americano muito conhecido. Foi também um forte defensor dos projetos de tanques de batalha. Foi em 1981 que o tanque M1 Abrams entrou em serviço nos Estados Unidos. Hoje representa a glória militar de muitos países. Mas como nasceu o tanque M1? Isso é o que tentarei explicar no restante deste vídeo. Começarei dando mais detalhes da história deste poderoso tanque, bem como sua entrada em serviço. Também é importante destacar a sua participação em múltiplas guerras, que mostram que o M1 Abrams se difere muito de outros tanques, principalmente pela sua extraordinária potência e mobilidade. Ele é considerado um dos melhores tanques do mundo, e portanto uma unanimidade entre um grande número de países. Mas o que o tanque M1 Abrams poderá mudar no conflito russo-ucraniano? Estes tanques parecem ser capazes de fazer a diferença, dependendo de onde a Ucrânia os posicionar. Mas o tanque M1 é realmente a solução para certos conflitos modernos? Como nasceu o tanque M1 Abrams? É o que muitos gostariam de saber, e aqui no Atec PT, vamos ensinar um pouco mais sobre isso. A história do tanque M1 Abrams começou em fevereiro de 1972. Uma equipe de trabalho foi formada em Fort Knox. O objetivo desta equipe era simples. Projetar o novo tanque de guerra, ou tanque de batalha principal, também conhecido como MBT. Muitos projetos foram desenvolvidos com o objetivo de criar a máquina mais potente possível, em termos de velocidade, mobilidade e segurança. O exército dos Estados Unidos recorreu a General Motors e a Chrysler para a criação de protótipos. Estes fabricantes de automóveis competiram para oferecer a solução mais vantajosa. No começo, o novo tanque de batalha foi denominado XM-815. Mas após a guerra do Yom Kippur no Oriente Médio, ele teve que passar por algumas modificações. No entanto, ele continuou ser a arma dominante no campo de batalha. Ele foi renomeado como XM-1. As primeiras vias da fase de validação surgiram entre o mês de janeiro e maio de 1976. Em novembro, a empresa Chrysler é finalmente escolhida para o desenvolvimento do projeto. Os primeiros protótipos começaram a ser produzidos em fevereiro de 1978. E o XM-1 começou a ser produzido em pequena quantidade em maio de 1979. Em 28 de fevereiro de 1980, o primeiro tanque de produção foi entregue em Ohio. Um ano depois, sua produção em larga escala foi aceita, levando agora o nome de tanque de batalha M-1 Abrams. Entre 1986 e 1990, 840 tanques foram produzidos anualmente para o Exército dos Estados Unidos. Para o Corpo de Fuzileiros Navais, foram entregues 691 exemplares por ano, e esses números eram consideráveis. Durante a Guerra do Golfo, em 1991, o tanque M-1 experimentou o seu batismo de fogo. Durante este conflito, foram relatados muito poucos incidentes de combate e as estatísticas eram muito boas. A partir de 1955, o Exército americano utilizou o M-1 na Bósnia-Hergovina, depois no Kosovo, em 1999. Em 2003, durante a invasão do Iraque, foram utilizados 11 mil M-1 Abrams. Eles fizeram verdadeiros estragos no Exército Iraquiano. Porém, desta vez, os danos aos tanques foram tantos que quase uma centena teve que ser repatriada para os Estados Unidos. Cinco membros da equipe também foram mortos dentro dos tanques. Outros 10 morreram enquanto estavam parcialmente fora. Mas a maior parte deles sofreu apenas danos mínimos, apesar de terem sido o alvo preferido do fogo inimigo. Esses números marcam um ponto de viragem na história do M-1 Abrams. Foram feitas modificações para adaptá-lo às diferentes guerras urbanas. Hoje, o M-1 Abrams está no centro da guerra russo-ucraniana. Mas o que o tanque M-1 Abrams tem de diferente dos demais? Com as suas 68 toneladas, ele sucedeu o M-60 e demonstrou amplamente a sua superioridade ao longo dos anos. Desde a década de 1970, ele nunca deixou de ser usado. Acima de tudo, durante um conflito, o apoio logístico é um grande desafio. Quando se trata de tanques, é necessário o pessoal técnico específico e treinado para garantir que tudo corra bem. O aspecto técnico de um tanque também é muito importante. A mobilidade tática de um tanque de guerra é relativamente elevada. Graças às pistas que possui, consegue passar por todos os terrenos possíveis e inimagináveis. Isto é conseguido com muito mais facilidade do que um veículo com rodas, apesar de seu peso. O tanque M-1 é grande, pesado e muito mais volumoso que outros tanques de batalha. Porém, possui mobilidade estratégica muito maior do que outros tanques existentes no mercado. E em termos de poder de fogo, é mais ou menos equivalente. A maioria dos veículos da OTAN possui um canhão de 120 milímetros. Em relação aos projéteis, estamos falando de cargas moldadas. A primeira é lançada a uma velocidade de 1.800 metros por segundo e transfere muita energia. Ela é capaz de perfurar a blindagem do tanque inimigo. A segunda tem a ponta voltada para dentro e é empurrada em direção para a frente, sob a pressão de uma respiração interna. Isso cria uma ponta fina de metal fundida, o que torna muito fácil perfurar a armadura de um tanque inimigo. Além disso, quando os projéteis são lançados a uma alta velocidade, o recuo da arma é muito importante. O peso do M-1 desempenha, portanto, um papel crucial nessa situação. Nas batalhas entre tanques, a probabilidade de sucesso do primeiro tiro é essencial. Em geral, as chances de tiro são reduzidas. Se o primeiro tiro falhar, o inimigo terá a rédea solta. Além disso, para que o primeiro projétil atinja o alvo, um tanque requer muitos sensores. E o M-1 é a prova disso. Por muitos anos, ele foi considerado um dos tanques mais capazes do mundo, juntamente com o Leopard do alemão, o Leclerc francês, o Armata russo e o Challenger 2 britânico, além do Pantera Negra K2 sul-coreano. Eles são apreciados por diferentes exércitos em todo o mundo. As principais características do Abrams são muito próximas das do Leopard 2. Estamos falando de um canhão com calibre de 120 milímetros e um alcance de 4,5 km. Além disso, o M-1 requer uma tripulação de 4 pessoas, composta por comandante, artilheiro, carregador e motorista. A velocidade máxima do M-1 é de quase 70 km por hora. Ele também possui uma armadura composta especial. Ela é feita de urânio empobrecido, que oferece proteção adicional contra projéteis e mísseis antitanque. Todas essas características fazem dele o tanque mais popular em combate. Atualmente, o tanque M-1 continua a ser unanimidade popular. Os Estados Unidos exportaram uma versão menos moderna do M-1 para muitos países, incluindo Austrália, Iraque, Kuwait, Marrocos e Egito, que possui o maior número de tanques Abrams fora dos Estados Unidos. Taiwan também deverá receber os seus primeiros exemplares até o final do ano. A Europa não está na rota dessas entregas. No entanto, a Polônia já encomendou 250 M-1. Essa entrega deverá começar em 2024. O que o tanque M-1 poderá mudar no conflito russo-ucraniano? Segundo os exércitos americanos, ele deverá fazer uma grande diferença. Anunciado como o tanque mais eficiente do mundo, é, no entanto, muito complexo de manter. É também por isso que os ucranianos devem ser treinados na utilização desses tanques. Para fazer isso o mais rápido possível, os Estados Unidos teriam acelerado as coisas, transferindo modelos mais antigos do M-1 em vez de uma versão moderna. A primeira parada desta entrega deverá ser na Alemanha. E os soldados ucranianos iniciarão seu treinamento lá. Considerado o tanque mais pesado do mundo, ele é particularmente conhecido por seu poder de cruzamento e blindagem durável. Seria até capaz de desencadear um dilúvio de fogo com seus projéteis e suas três metralhadoras. Isso permitiria ao exército ucraniano realizar manobras em terreno aberto. Isso foi muito usado nos campos de batalha da Europa Oriental durante a Guerra Fria. Claro, seu peso pode parecer uma desvantagem. Mas o tanque M1 compensa isso com uma manobrabilidade incrível. Ele consegue viajar a quase 70 km por hora, disparando projéteis de 12 cm de diâmetro, com alcance de 500 km. Hoje, a empresa General Dynamics Earth System fabricou 9 mil exemplares do M1 Abrams. Enquanto a contra-ofensiva militar ucraniana continua fazendo progressos constantes contra os russos, continua fazendo progressos constantes contra os russos. Os aliados asseguram o seu apoio inabalável à Ucrânia. Como resultado, estão empenhados em ajudar ainda mais Kiev em termos de defesas antiaéreas, fornecendo munições. Contudo, surge um problema. Onde a Ucrânia pode posicionar esses tanques? Na verdade, embora os tanques de assalto sejam considerados versáteis, não podem necessariamente ser implantados em qualquer lugar. A Ucrânia deverá poder utilizar o M1 numa nova ofensiva. Além disso, o tanque poderá ser útil no caso de um ataque russo. De modo geral, um tanque pode atingir a velocidade de cruzeiro em terreno plano e aberto. Infelizmente, é também aqui que ele é mais vulnerável. Os tanques M1 podem ter dificuldade em defender uma cidade como Kiev, já que é melhor evitar um ambiente urbano para um tanque. No entanto, conseguirão facilmente defender as estradas que conduzem as suas cidades, a fim de manter o inimigo afastado. Certamente concordamos que a engenharia do tanque M1 Abrams é incrível. A sua história, o seu nascimento, a sua entrada em serviço, bem como a sua participação nas diversas guerras, forjaram o seu poder. E este tanque tem uma mobilidade extraordinária. É, portanto, considerado um dos melhores tanques do mundo e é unanimemente apreciado pelos exércitos de todo o mundo. E ele poderá mesmo mudar o curso do conflito russo-ucraniano. Mas poderá ele sozinho decidir o futuro da guerra da Ucrânia?